A Lua, A Lua A Lua, A Lua E aí, a Lua, a Lua A Lua A Lua, A Lua A Lua, A Lua, A Lua Da outra, da outra Daí eu Eu vou ficar filmando Coitadinho que tá gravando aqui A Lua, A Lua A Lua, A Lua A Lua, A Lua A Lua, A Lua A Lua A Lua, A Lua